Galera, o lançamento digital de Noe Home que ia acontecer dia 22 de março foi adiantado Sim, você não ouviu errado, foi adiantado e hoje eu vim contar o porquê, quais fatores fizeram isso ocorrer, esse adiantamento ocorrer E também falar que dia que vai chegar na internet pra vocês Na real, já chegou, vou conversar com vocês hoje sobre isso, vamos lá Salve, salve, nerds, eu sou o KMD, sejam bem-vindos ao meu canal, é você aqui pra mais um vídeo E hoje estamos aqui para falar sobre Homem-Aranha 3 sem volta pra casa, Homem-Aranha 3 No Way Home Esse filme maravilhoso que a gente tanto ama e que já tem quase dois, quase três meses, vai pra três meses de lançamento esse mês né E bom, nesse mês de março o filme No Way Home ia sair no digital, tá? Dia 22 de março ia sair o filme completo no digital, tá? Não é o Blu-ray ainda, o Blu-ray ia sair só mês que vem, dia 12, tá? De abril, com as cenas pós-créditos, com as cenas extras e tudo mais, né? Tudo, com tudo, cenas, erro de gravação, entrevistas e tudo mais Coisa que eu já expliquei aqui Mas o digital pra você alugar ou comprar o filme e assistir lá, baixar e assistir Ia sair dia 22 desse mês, tá? Dia 22 de março de 2022 Porém, esta data foi adiantada, não foi adiado, adiantado, tá? Ele foi, vai ser antes do esperado, não vai ser depois Foi adiantado e hoje eu vim contar qual data que é agora nova e o porquê que isso aconteceu Tá? Porque foi um negócio aí, até que bom, não sei Para os fãs, né? Para a gente foi bom Mas, né? Tem algo acontecendo que fez ocorrer essa mudança Bom, mas antes de começar a te falar aqui Eu tenho que começar falando que o filme já está na internet Sim, o filme Homem-Aranha 3 Sem Volta Para Casa Está em HD Acho que até 4K, até se você fuçar Se você conseguir, você acha em 4K já na internet Tá? Já tem várias cenas sendo postadas no YouTube em 4K Já tem várias fotos do filme sendo retiradas do próprio Blu-ray E sendo postadas na internet em 4K Então o filme já está upado na internet Pelo menos em 1080p você vai achar isso com certeza, tá? É claro que eu não vou botar o link na descrição para vocês baixarem Nem vou, né, falar onde vocês podem encontrar Mas vocês sabem onde vocês podem encontrar aí filmes para baixar, né? Porque isso aí é pirataria, né? Então eu não vou fazer isso Mas Noi Homem já está disponível na internet, tá? Para você baixar ou até para você assistir Fica ligado no seu site que você adora assistir filmes e séries Que daqui a pouco ele está ali em HD Bom, mas agora vamos falar o porquê que esse filme já caiu na internet Sendo que a versão, né, digital não lançou ainda E que dia que vai lançar essa versão digital? Bom, a versão digital foi adiantada para o dia 15 de março Ou seja, daqui 3 dias 3 dias, é isso? Acho que é Daqui 3 dias, dia 15 de março Vai lançar digitalmente aí para você alugar Para você comprar, né, na internet Noi Homem Porém, como eu já havia falado, né Já vazou na internet Mas de onde veio esse vazamento se não lançou nem o digital ainda? Então, lembra do Blu-ray lá que eu falei? Com cenas extras Cenas de gravação Erros de gravação Entrevistas Então, esse Blu-ray, o físico, o DVD Que é o Blu-ray, né Que ele vai ser lançado em abril Para comprar o físico Para você receber o DVD com tudo Ele já está em mão de pessoas Já está na mão de algumas pessoas aí Tá? E essas pessoas que tem o Blu-ray Que receberam o Blu-ray fisicamente Pegaram o filme Somente o filme E jogaram na internet Simplesmente é isso E por conta disso Por conta do Blu-ray caindo em mãos aí Que, né Das pessoas que receberam E as pessoas acabarem Colocando o filme na internet E soltando até algumas prévias De algumas coisas, né Igual Alguns dias atrás eu vim trazer para vocês Que saiu algumas imagens Alguns vazamentos Inclusive vou deixar aí na descrição Para vocês verem lá o vídeo Saíram cenas que não foram finalizadas Cenas deletadas Cenas cortadas do filme, tá Então Tudo veio dessa galera que recebeu o Blu-ray físico E eles agora pegaram o filme inteiro Em 4K 1080p A melhor qualidade possível E jogaram na internet E por isso Eu acho que Não tem outra Não tem outra opção Essa foi a grande Foi a gota d'água Para fazer a Sony Adiantar O lançamento digital Porque todo mundo tem Todo mundo tem o filme agora Igual eu falei Você pode Se você procurar um pouco Você acha esse filme, tá Então todo mundo pode ter esse filme agora Nas mãos E aí eles vão ter que Adiantar Para quem quiser comprar ou alugar E gastar o dinheiro Mais uma vez Ir lá Digitalmente Dia 15 de março E comprar Para a Sony faturar um dinheirinho também Bom, mas lembrando mais uma vez Essa galera que está com o Blu-ray na mão Eles podem soltar a qualquer momento Mais algumas coisas, tá Eles podem soltar a qualquer momento Fotos Vídeos De entrevistas De cenas Deletadas Importantes Que a gente quer ver Então fiquem ligados Fiquem ligados Porque se eles soltarem alguma coisa Eu vou trazer para vocês Igual eu já trouxe Eu já falei Está aí na descrição Vai lá ver Se você não viu essas cenas ainda Tem cena Do Tobey Maguire lutando com o Doente Verde Está no planador Olha só Tem uma cena no elevador De todo mundo junto Subindo para o apartamento do Rap E tem muito mais Então vai lá dar uma conferida Que está muito legal Mas se alguém Que tiver com o Blu-ray E soltar na internet Mais alguma coisa Eu vou trazer para vocês O mais rápido possível E qualquer adiamento Adiantamento Qualquer data aí Que for saindo do Blu-ray Do digital Eu vou trazer para vocês também Então é importante demais Que vocês estejam inscritos aqui Para não perder Tudo isso, tá Eu vou te informar O mais rápido possível Não só de Homem-A-Nem Porque Homem-A-Nem já passou E agora a gente só está esperando Essas cenas extras aí Vou te informar de Doutor Estreinador Eu vou te informar de tudo Que estiver saindo aí Então se inscreve Ative a notificação Para não perder nada Tá E deixa o like aqui Se você me ouviu até agora Se você aguentou me ouvir até agora Eu mereço seu like Pelo menos Pelo menos eu mereço seu like Então deixa o seu like Se inscreve no canal Ative a notificação Para não perder nada E se você quiser ficar Por dentro Ao vivo Praticamente das notícias Me segue nas redes sociais Está aparecendo na tela Instagram e Twitter principalmente Segue lá Que eu estou postando tudo lá Quando sair assim ó Rápido Tá Rapidamente Lembrando que Nesse canal tem vídeos Todos os dias Tá No mínimo um vídeo por dia Mas todos os dias aqui Tem um vídeo pelo menos Nesse canal Tá Tem vídeo todo dia aqui Tá Então todo dia você vai ter Alguma notícia Alguma coisa Você vai ficar informado De mais alguma coisinha E temos três lives por semana Toda terça Quinta E sábado Inclusive hoje Que é sábado Tem live aqui A partir das sete horas Da noite Tá Então três dias Que temos live confirmado E domingo Que é amanhã Temos live na Twitch Né Todo domingo Live na Twitch A gente fica o dia todo Conversando Assistindo o vídeo E no final A gente assiste um filme Assistir uma série Então Quem quiser participar lá também Tá Eu vou informar o horário Na live de hoje Aqui no YouTube Bom não mais é isso Muito obrigado Se me assistiu até aqui Comenta aí agora O que você acha Sobre esse adiantamento Tá Do digital E comenta aí O que você tá achando Dos vazamentos De Noe Home Tanto do Blu-ray Quanto do próprio filme inteiro Comenta aí Que eu quero saber Sua opinião Vamos trocar uma ideia E é isso Valeu Falou E até a próxima Rapaziada Fui